Música Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Evento abre espaço para debate sobre a prática da violência contra a mulher e as formas de prevenção e enfrentamento ao feminicídio. Flanelinha morre após sofrer ataque epilético e ser atropelado por ônibus na capital. Moradores reclamam de falta de aviso prévio durante a derrubada de imóveis para a construção de um porto do Cajueiro. Na política, senador eleito Everton Rocha faz visita de cortesia à Câmara Municipal de São Luís. Enquanto isso, em Brasília, Elisiane Gama e Flávio Dino se reúnem para debater estratégias de desenvolvimento para o Estado. Veja ainda, queda nas vendas do setor de varejo e o aumento de processos no Judiciário do Maranhão com inflamações contra planos de saúde. Agora, no Jornal da Guará. Música Mulheres estão discutindo um assunto importante. A violência contra elas voltou à pauta e, durante uma semana, a adoção de medidas protetivas a favor das mulheres será discutida em todo o Maranhão. O dia começou com uma caminhada que percorreu ruas do Centro Histórico de São Luís para chamar atenção para uma necessidade, o combate à violência contra a mulher. Só este ano, 4.190 medidas protetivas já foram expedidas. E justamente por essa luta está longe de ser vencida, é que também teve início a segunda semana estadual de combate ao feminicídio. Até que todas vivam sem medo. A frase é forte porque traz com ela a responsabilidade de resumir o objetivo de uma campanha de causa nobre. As rosas na parede homenageiam 170 vítimas. Mulheres que morreram desde 2015, quando a lei de número 13.104 alterou o artigo 121 do Código Penal e passou a ser considerado feminicídio todo crime que envolve violência doméstica e familiar, assassinato ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. Esse painel de flores é uma homenagem a todas as vítimas de feminicídio consumado desde a criação da lei até a data de hoje. Então, de 2015 para cá, foram 170 vítimas de feminicídio. Então, nós homenageamos personificadamente cada uma. Cada uma está representada por uma flor e um cartãozinho com seu nome e a data do seu assassinato. A semana é promovida pelo governo do Maranhão através das Secretarias da Mulher, de Segurança e Educação e da Casa da Mulher Brasileira. Muito tem sido feito para reduzir os números de casos que em 2015 vitimou 35 mulheres, em 2016, 47, 2017, 50 e em 2018, até o mês de novembro, 38, sendo 5 na região metropolitana. Já foi criado um departamento de polícia civil específico para a elucidação dos casos. Mas apenas com educação e conscientização da sociedade é que se espera que haja uma mudança no quadro de violência. Na verdade, nós precisamos sempre marcar esses momentos, que é de visibilizar para a população maranhense o quanto é importante o engajamento da população com o Estado, sabendo que a responsabilidade pela transformação da cultura, que ensina que homens e mulheres devem ter acessos diferentes, desigualdades onde não há uma razão para que aquilo persista, falta de respeito nos relacionamentos. Então, é importante que tudo isso seja compartilhado com a população, sabendo que a responsabilidade é de todos e de todas. Durante a abertura da semana, vítimas de feminicídio na forma tentada foram homenageadas. A família da publicitária Mariana Costa, assassinada há exatamente dois anos pelo cunhado Lucas Porto, também. A família transformou a dor em luta e tem somado com as autoridades no combate a este tipo de crime. Porque quando a gente vê a realidade, é que todo mundo conhece uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Essa realidade aconteceu na minha casa no maior grau de violência, que foi a morte de uma mulher da minha família. Foi a minha irmã, minha irmã caçula. Mariana era a caçula de três irmãs que se amam para sempre. Era uma mãe de duas jovens, era esposa, uma amiga, uma filha. E o nosso sofrimento de ter uma vida arrancada, uma mulher tão importante para a minha vida, fez com que eu transformasse, eu e minha família, todo o nosso sofrimento em uma causa de lutar para que esses índices, eles diminuam. E o nosso sonho é esse. Os policiais do grupamento especial Maria da Penha foram premiados. A semana vai ter ainda palestras na Tenda do Conhecimento da Vale e também no Trem da Vale. No dia 17, haverá uma caminhada na Avenida Litorânea. E o encerramento será no domingo, quando alunos vencedores do concurso de talentos com o tema feminicídio serão premiados. Nós continuamos com a repórter Mariana Dias, que tem outras informações para a gente nesta noite. Mariana, tudo bem? Que destaque você traz agora para a gente? Boa noite. Pascoal, boa noite a você e a todos. Trago informações sobre a Operação Anjos da Lei, que aconteceu em todo o país e aqui no Maranhão prendeu duas pessoas por tráfico de drogas. Fabiana Macedo Máximo e Raimundo Carlos Costa já tinham prisões preventivas decretadas pela Justiça. E a suspeita é de que comercializavam drogas perto de instituições de ensino. Ambos foram encaminhados para o Complexo Penitenciário de São Luís. Em todo o país foram 455 pessoas presas. Outro registro triste deste dia foi o atropelamento de um flanelinha conhecido ali no Parque do Bom Menino. Ele sofreu uma crise epilética, desmaiou e acabou sendo atropelado por um ônibus morrendo no local. Sinésio era muito conhecido naquela região, tinha sempre um cheirinho para colocar nos veículos que limpava os vidros e já era uma das muitas personagens que compunha a história de São Luís. Uma perda. É isso então, Pascoal. Eu volto com você. Até amanhã. Muito obrigado, Mariana. Boa noite. Até amanhã. O Maranhão está em nono lugar no ranking dos 10 estados que tem mais processos em andamento contra planos de saúde em todo o país. O levantamento é dos últimos cinco anos. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, São Paulo lidera as estatísticas com 42% dos casos de processos. São mais de 96 mil. No Maranhão, foram notificados nas justiças estadual e federal 2.360 casos. Reajustes abusivos e tratamento sendo negado são os principais motivos desses processos. Agora os números do mercado financeiro. O dólar subiu quase 2% e terminou a terça-feira com cotação de R$ 3,83. O euro também subiu 1,22%, cotado a R$ 4,28. A bolsa de valores teve baixa de quase 1%, terminando o dia com movimentação de 84.914 pontos. Para a gente encerrar o assunto economia, em setembro deste ano, o comércio varejista nacional caiu 1,3% frente ao mês de agosto. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Das oito atividades pesquisadas, seis apresentaram queda e contribuíram para este índice. Política agora. Há três meses, os funcionários públicos do município de São Pedro da Água Branca não vêem acordo em seus salários. Isso motivou uma ação do Ministério Público Estadual contra o prefeito. Segundo a denúncia do Ministério Público, o prefeito Gilcimar Pereira está devendo três meses de salário aos servidores públicos municipais, um débito que já chega a mais de R$ 800 mil. Além disso, ainda segundo a denúncia do Ministério Público, ele mantém funcionários fantasmas. O Ministério Público também identificou repasses federais e estaduais feitos normalmente para o município, o que descarta a falta de dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários. O MP pediu a condenação do prefeito por improbidade administrativa, a perda dos direitos políticos, além do pagamento de multa. Na Câmara Municipal de São Luís, nada de sessão. O destaque foi a visita do senador eleito pelo PDT, o Everton Rocha, e também do deputado federal Gil Coutrin, do PDT. Ambos estiveram na Câmara para agradecer aos votos dos ludovicenses e o apoio de alguns vereadores da Casa, além de afirmarem que seus mandatos estão a serviço dos interesses da capital São Luís. Governadores devem se reunir amanhã com o presidente Jair Bolsonaro em uma reunião que acontece em Brasília. O repórter Hugo Reis tem essa e outras informações para a gente. Hugo, boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Pois é, esse encontro de aproximação deve acontecer em Brasília, no centro de convenções. Já tem a confirmação de 18 governadores da federação. O governador do Maranhão, Flávio Dino, está em Brasília, mas ainda não é certeza de que ele vai participar deste encontro com Bolsonaro. Hoje, o governador esteve com a deputada federal e senadora eleita pelo Maranhão, Elisiane Gama, com quem discutiu estratégias e projetos para o Maranhão, para a próxima legislatura. Bom, falando em próxima legislatura, depois de muita polêmica, o presidente eleito resolveu manter o status de Ministério do Trabalho. Depois da pressão de vários setores da sociedade, Bolsonaro afirmou em coletiva que vai unir a pasta a uma outra ainda não definida. Pascoal. É isso, a gente dá continuidade às informações que o Hugo Reis trouxe para a gente. Já estou aqui com o Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você aí de casa. O presidente eleito Michel Temer voltou atrás com a situação do Ministério do Trabalho. Inicialmente ele previa a extinção total, agora disse que não, que vai manter o Ministério associado a uma outra pasta. Um reconhecimento de que o Ministério é importante. A pressão que foi feita pela extinção total do Ministério, pelo menos, funcionou dessa vez, não? É sim, Pascoal. E eu acho isso muito positivo. Essa capacidade que o presidente eleito Bolsonaro está tendo de dialogar e de voltar atrás em algumas decisões que aparentemente são boas, mas que avaliadas com a opinião pública são necessárias recuar. Isso é muito bom. Eu diria que a preocupação de hoje já é o que uma ministra dele da agricultura, a futura, já anunciou que seria a fusão da agricultura com a agricultura familiar. Isso eu acho um tanto complicado, que a princípio pode parecer que os dois ministérios falam a mesma língua, mas são propostas muito diferentes. Por exemplo, no Ministério da Agricultura você tem o agronegócio. Na agricultura familiar talvez seja exatamente o oposto a isso. Até porque você vai ter correntes de trabalho na agricultura familiar que criticam consideravelmente a agricultura, por exemplo, de produção de soja, tradicional. Então, isso preocupa um pouco que dentro da secretaria prevaleça, como em geral acontece, o agronegócio sobre a agricultura familiar ou sobre a agroecologia. Sobretudo, quando a gente sabe que a futura ministra da agricultura tem a fama de estar muito ligada à questão dos venenos e isso não é bom. Então, é preciso rever. Outra coisa positiva do presidente eleito Bolsonaro hoje foi a visita que ele fez ao Judiciário, aos Supremos. No TSL fez questão também de reconsiderar uma posição crítica que ele teve durante as eleições. Mais uma vez ele atribuiu ao calor da disputa a canelada, a expressão que ele tornou comum de ter criticado. Porém, deixou claro que ele tem intenção em propor algumas mudanças ali no sistema de votação. Mas disse que confiava nas urnas, não questionou o resultado. Ele não sabe se o resultado das eleições fosse diferente, se ele não teria... Se ele é questionado, obviamente. Exatamente. Outro posicionamento. Mas é uma fala mais conciliadora. Inclusive, quando ele falou da questão de quem seria o ministro das relações exteriores, foi perguntado se um homem ou uma mulher, ele falou, bom, alguém do Itamaraty, legal, valorizando ali, alguém que já tem conhecimento, isso é legal, e disse que podia ser um homem, uma mulher ou até um gay. Quer dizer, tem a questão da provocação do pavio curto, mas tem também de uma fala que tenta se dizer mais inclusivo, quer dizer, apagar aquela impressão que ele deixou. Indiscutivelmente, o Brasil precisa desse tom mais conciliador, até em nome da governabilidade. Falando nessa questão de tom conciliador, está previsto para amanhã uma reunião com os governadores, tem 18 governadores já confirmados, também é de bom tom e é um entendimento natural que ele queira se aproximar de quem foi eleito, até para conhecer a situação, ele sabe que não tem essa aceitação entre todos os gestores eleitos, mas é óbvio também que os governadores têm os seus interesses, têm o interesse nos valores, nos dividendos, vindos do governo federal, também é uma manifestação positiva, vamos dizer assim. Sim, é uma reunião institucional que ele precisa lidar com uma situação. O fundo de participação dos estados, o repasse feito pela União, ele tem caído consideravelmente, e muitos estados já estão no vermelho em relação ao cumprimento da folha. E no caso do Nordeste, quem vai representar mesmo é o governador do Piauí. Quer dizer, então, nessa relação, a gente fica muito atento como é que vai se dar a relação do presidente com o governador Flávio Dino, que é oposição ao governo, mas que precisa tocar o Estado para frente. Então a gente espera que esse tom de conciliação seja mantido no que diz respeito a esse aspecto. É isso. Muito obrigado, Marcos. Ok, eu que agradeço. Boa noite a você de casa. Nós voltamos a seguir com mais informações no Jornal da Guará. É um instante só.